O que é isso? 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 A goodem. Dani Orange Box 12 and 5, and 5 channels, channel visit. Etaça a banhe veneno. Dani Orange Box 12 and 5, and 5 channels, channel visit. Etaça a banhe veneno, channel. Tente a ser alguém que não. We're trying to hit 1.1k today. Can we get 1.1k today? If you're in the screen, you want a mod, type 1. We're going to do a mod giveaway right quick. Okay. You say you're giving me right here. All right, Mira Quitter. O que é isso aí? É muito bem que eu ando aqui no channel. É, tudo bem. E aí, você está? Vamos lá, vamos lá. Frank Cooper o 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 para chegar em um parque, just like that. Sentia-me a mensagem, I was about to say I had a trial or something. But they had me on my inbox, call it verified. Face for me on two days. . . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 mas waster a and then so our record yeah all that nice but it's just great Vamos lá. 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 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Você be sitting here, bro. Jonathan, você é meu parto. E aí, dois minutos bons, você tripe. Você tem que ter over, dude. Come on, man. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.